Eu duvido Que você não me ama e comigo O calor nessa casa eu vivo Que puxou-nos no chão a dormir E acredito que a paixão não morreu Acredito que eu existo só eu Acredito que toda briga de amor É assim Epa! Maralho! Você pode querer virar mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de volta a cabeça Não entendo em como se entender Tenho a sensação de estar em medo Uma cena louca, um filme inteiro Eu sinto que também está sofrendo Na mesma saudade ou mesmo mal de amor E agora todo mundo vai lá Eu duvido Que você não me ama e eu duvido Se o calor nessa casa eu vivo E se os olhos não chamam por mim E acredito que a paixão não morreu Acredito que eu existo só eu Acredito que toda briga de amor É assim Eu duvido Eu duvido Os olhos não chamam por mim E acredito que a paixão não morreu Acredito que eu existo só eu Acredito que toda briga de amor É assim Toda briga de amor É assim Toda briga de amor É assim Eu duvido Muito obrigado Ora pessoal Estamos em alturas de festas Alturas de arraiais Vamos lá mais uma Triguerias aos vintes Pelas frentes Pelas rocistas Com a sua graça travessa Pede a cabeça Qualquer palista Se as carteiras rindo Vem cantar ao desafio Mas como a tino A luz não passa o mal Por que o cheiro de traçado Já cançou O meu chico Vá, vá, vá Doutrin É agora a tua mão Devia ter compasso No meu dedo É só Vá, vá, vá Doutrin É agora a tua mão Devia ter compasso No meu dedo É agora a tua mão Vá, 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 vá 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 Atirei uma cantiga de amor Que briga com esse empado Uma cigareira que amava Como eu gostava de ser amado Ao primeiro dessa gritada Que nos fiz aquela amada Que me perdiu Que triste empado Afinal Doe o casal Mas caiu para que sou eu Vá, vá, vá Vá, vá, vá Vá, vá, vá Agora a tua mão Devia ter compasso No meu dedo Coração Vá, vá, vá Vá, vá, vá Agora a tua mão Devia ter compasso No meu dedo Coração Vá Puxa aí Atirei uma cantiga de amor Que diga coisas do fado Uma cigareira que amava Como eu gostava de ser amado Ao final essa gritada Que nos fez aquela amada Que me perdiu Que triste fado Afinal Doe o casal Mas quem o pai me sou eu Fado, fado Tringueirinha Dá-me agora a tua mão Queria ter tomado Se não bater no coração A tua fada Tringueirinha Dá-me agora a tua mão Queria ter tomado Se não bater no coração Puxa aí Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Música 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 Lisboa cheira aos cafés do rocio E o fado cheira-se de solidão Cheira a castanha-sal que está frio Cheira a batadura com a de verão Os dois estão cheios de riso Os dois estão cheios de perdias E os jovens pedem o juízo Quando lhes dá o cheiro rapariga Um crepeiro, uma água portada Cheira bem, cheira a Lisboa E uma rosa purinha tapada Cheira bem, cheira a Lisboa A pegar, tem que se negue na proa A parir, repita e passar E o fado cheira a Lisboa E o fado cheira a flor E o fado cheira a flor E o fado cheira a flor E agora mais uma Tence um chão de recomeça E o fado cheira a Lisboa E o fado cheira a Lisboa E o fado cheira a Lisboa A água fria na Ribeira A água fria no solo no coração E a água fria no sol no coração E a primeira aldeia Lula a arena Tens camisas e um avental, sete fronhas e um lençol Tens camisas 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 e um lençol